Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, tô com esse aqui Redmi 9 da Xiaomi, pra poder fazer o desbloqueio de conta Google. Eu acabei de formatar, ensinei até no tutorial pra vocês aí, e agora ele tá bloqueado, beleza? Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativa o sininho de notificação pra dar uma força pra gente. Se tiver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, chama lá no meu Instagram, arroba Davi InfoCell, lá a gente vai poder trocar uma ideia, beleza? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pronto, galera. Assim que o seu celular estiver aqui, você já tentou fazer algum desbloqueio, fazer alguma configuração? Se você tentou, é melhor você formatar, porque senão vai dar erro, tá? Muita gente tenta desbloquear celular assistindo meus vídeos e reclama que não deu certo. Aí eu pergunto, você tentou desbloquear antes? A pessoa, ah, eu tentei. É por isso, porque uma coisa dá conflito com a outra, então, formata ele pra garantir. Davi, eu não sei formatar. Tem um vídeo meu aí, ó, link na descrição, ensina a formatar o aparelho. Assim ele vai voltar zerado e aí vai dar certinho, tá? Então, ó, primeiro a gente tem que esquecer a senha do Wi-Fi, primeiro, né? Primeiro de tudo. Volta tudo aí, ó. Ó, tá bloqueado mesmo, ó, o cadeado lá em cima, tá vendo? Volta tudo na tela inicial, sem chip e sem Wi-Fi, tá bom? Voltou tudo aqui? Agora sim. Agora você vai dando próximo até... vai pular tudo, tá, ó. Pula essa etapa, próximo. Pula Wi-Fi também, pula, mais, mais. Ele vai pedir, galera, pra você fazer o quê? Vai pedir pra você colocar uma senha, cara. Você vai colocar a senha, tá bom? Escolhe aí, botar um padrão. Deixa eu dar uns 5 segundos aí. Entendido? Colocar um L. Isso vai dar problema. Tô brincando. Colocou a senha, vamos cadastrar. Pronto, cadastrou. Aceita. Não pode rejeitar isso aqui. Pronto. Feito isso aqui, já foi, tá? Você vai voltar. Agora, você vai vir aqui na parte do Wi-Fi de novo, tá? Da próximo. Pular aqui, porque eu não tenho chip. Vamos colocar aqui uma senha do Wi-Fi. Colocar a senha do Wi-Fi da loja. Pronto, galera. É com o Wi-Fi conectado. A gente vai dar próximo aqui. Vamos lá. Ele vai pedir agora pra você colocar a antiga senha. Olha que coisa. A gente acabou de criar uma senha sem ele saber. E agora é só colocar e já foi. Tá desbloqueado. É muito simples, muito tranquilo, tá? Só por essa facilidade. Eu sou a última pessoa a poder dizer alguma coisa. Mas eu me inscreveria no canal e deixaria o like pra poder dar uma ajuda aí. Ajuda a gente a bater 100 mil. Será que a gente consegue bater 100 mil esse ano, galera? Quem sabe, hein? Vamos não copiar os dados. Deixa ele pedir aí a senha. Ele tem que pedir a senha, tá? Aí, pediu a senha. Coloca a senha que você cadastrou. Olha só que bichinho burrinho, hein, velho? Olha só. Acabamos de burlar o sistema dele. Bem tranquilo. Não precisamos baixar nada, né? Só precisou da internet pra poder validar aqui, ó. Que maravilha. Só aguardar. Vou fazer tudo com vocês, ó. Opção pular. Tá vendo, ó? Já vai sumir o cadeado lá em cima, ó. Se liga. Olha lá. Sumiu o cadeado. Tá desbloqueado, meu patrão. Só dar próximo pra tudo. E maravilha, tá? Vou dar um ok aqui. Vou passar tudo pra frente aqui pra mostrar pra vocês que deu 100% certo, tá? Se liga que é bem tranquilo esse aparelho. Vamos lá. Não aceitar. Essa parte de carregar os aplicativos demora um pouquinho, tá, galera? Vamos aguardar. Deixa no tempo dele aí, ó. Menos de 4 minutos aí. Menos de 5 minutos, quer dizer, a gente já tá conseguindo fazer o desbloqueio do aparelho. Olha que eu ainda fiquei conversando com vocês aqui, né? Ó, tiver alguma dúvida, alguma dificuldade? Segue lá no Instagram, arroba Davi InfoCell. Dá essa força pra gente também. Ajuda a nossa conta a crescer lá também, tá bom? Ajuda. Dá uma força pra gente. Você não vai estar ajudando com dinheiro, mas com essas ações aí de se inscrever, vocês não têm ideia o quanto eu fico agradecido, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, senão vai demorar muito aí. Maravilha. O aparelho está desbloqueado. Está novo e pronto para o seu uso. Olha que maravilha aí, ó. Tudo funcionando. O aparelho está zerado. Tá bom? Davi, o meu bloqueou a MeClode. Aquela telinha preta apareceu. Link na descrição tem um vídeo meu ensinando a você tentar recuperar a sua conta, tá bom? Desbloqueio eu não ensino a fazer de MeClode, mas aqui a conta Google está desbloqueada. Então, eu agradeço de coração por você que assistiu o vídeo até o final. Um abraço, um beijo aí pra vocês. Valeu. Até a próxima e falou, galera. Tchau. 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 Obrigado.